Tá sofrendo de dores crônicas, já tentou de tudo? Ah, meu amigo, então para tudo e preste atenção que o Fisio Leia está aqui pra te ajudar a aliviar as dores, certo? Seja dor que você tiver, artrite, artródeo, fibromialgia, lombar, seja dor, não fique com dor. Nós resolvemos o teu problema agora. Viu só? É só você ligar, agendar, acessar o site também, qual é? xdor.com.br Ele tem unidade aqui em Osasco e a novidade agora é lá no Tatuapé, do lado do metrô. Faça o acesso, entre em contato agora, ligue 11-46-24-6009 e ligue, fala comigo, eu vou tirar todas as suas dúvidas, nós vamos eliminar as suas dores, nós estamos funcionando. Com certeza, vamos falar os tipos de dores que vocês atendem. Artrite, artródeo, fibromialgia, o que você tiver de diagnóstico, liga pra mim, não fica com dúvida. E o melhor de tudo, gente, o equipamento foi desenvolvido pela USP, é aprovado pela Anvisa, então não perca tempo, ligue e agende, vamos passar de novo. 11-46-24-6009xdor.com.br E aí, viu só?